No último final de semana, dia 9 e 10 de setembro, a renovação carismática católica realizou o 18º Congresso Estadual da RCC na Arquidiocese de Terezina. Vamos conferir. O evento, que reuniu centenas de fiéis, foi realizado em um dos espaços do Atlantic City World nos turnos da manhã e tarde, contando com momentos de palestras, adorações, louvores e a conferência de alguns representantes da RCC Brasil. O coordenador estadual da RCC Piauí fala sobre como é poder realizar mais uma edição do evento. A renovação carismática católica, esse grande mover de Deus dentro da igreja e a partir das experiências dos grupos de oração, nós podemos ver como é necessário momentos como esse de encontro, porque é como um grande impulso missionário, um impulso para a vida do movimento, um impulso até para a missão dentro da igreja, nas mais diversas pastorais. Então, realizar esse Congresso Estadual é um momento de grande reabastecimento para a nossa fé e para a nossa missão. Ele comenta ainda sobre a importância de se trabalhar o tema deste 18º Congresso com os leigos participantes. A palavra proposta, fortalecei-vos no Senhor, já é um grande impulso, uma grande animação bíblica, mas também, sobretudo, na nossa vida pessoal. Um dos conferencistas do 18º Congresso foi o coordenador estadual da RCC de Minas Gerais, que abordou o tema, fortalecei-vos no Senhor, no seu soberano poder. Ele fala sobre como trabalhar esse tema, ajuda no fortalecimento da caminhada de fé dos cristãos. O Congresso, ele tem essa amplitude e esse desejo de congregar pessoas para estarem unidas de forma fraterna e, mais uma vez, fazerem a experiência com o Espírito Santo, que é Ele que nos fortalece e nos robustece. Bom, o primeiro tema foi fortalecei-vos no Senhor, no seu soberano poder. É realmente entender que nossa luta espiritual, ela não é combatida na força do nosso braço e nem em teorias, mas sim experimentada por aquele que nos fortalece, que é o próprio Espírito Santo. Ter esse entendimento que vai abrir-nos para essa experiência de experimentarmos esse poder e essa força que vem de volta. Quem também marcou presença e palestrou no evento foi a primeira secretária do Conselho Nacional da RCC Brasil. Milena relata sobre a experiência de poder contribuir no Congresso através da temática e de sua pregação. Então, para a gente é sempre uma alegria estar entre irmãos para proclamar o nome de Jesus. E, mais ainda, nesse tempo de congressos estaduais, o Senhor nos convida a nos fortalecer nele, que tem todo o poder e toda a autoridade sobre as nossas vidas. O Senhor nos falou, por meio da minha pregação, que Ele nos dá armas, armas espirituais para combater o inimigo, combater tantas situações que nós passamos na nossa vida, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Mas, eis que o Senhor nos segura pela mão e nos coloca de pé para seguirmos adiante, perseverando na santidade e no caminho rumo ao céu. Fieis de todo o estado do Piauí marcaram presença nesse 18º Congresso da RCC. Uma delas foi a Jesus, de Campo Maior, que integra o Grupo da Renovação Carismática em sua cidade. Ela revela a experiência de vivenciar alguns momentos que a emocionam durante o evento. É sempre um momento intenso e profundo, porque o Senhor tem maravilhas para realizar e tem pressa na vida de cada um de nós. Então, cada momento oracional, Ele vai nos relembrando situações que precisam ser curadas e ali o Seu Espírito Santo já age, fazendo essa cura nas nossas vidas, para que cada vez mais nós o sirvamos com alegria. Quem também participou desse evento foi o fiel Francisco, paroquiano da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Ele conta qual a motivação que teve para vivenciar esse congresso. É muito importante estar aqui com Deus, com os irmãos. É o momento em que toda a renovação carismática do Piauí se reúne para celebrar o amor de Deus, celebrar a vida do Espírito Santo. O Espírito Santo que fortalece, que faz com que a gente possa continuar na nossa vida, na nossa missão. Por isso nós estamos aqui reunidos. O arcebispo da Arquidiocese de Teresina, Dom Juarez Marques, também marcou presença no local, presidindo a Santa Missa na manhã de sábado.